A minha ideia nesse projeto foi pintar uma parede toda na mesma cor e para isso eu pintei alvenaria e porta no mesmo tom de amarelo pastel a porta tinha umas partes de vidro, sobre elas eu fixei umas placas bem fininhas de madeira para a porta toda ser pintada com tinta esmalte uma tinta que se chama Coralite Ultra Resistência Balas na parede eu usei a linha Decor Acrílico Premium as duas tintas nesse tom que se chama linhaça o esmalte tem uma aderência excelente que facilita muito a repintura de portas e janelas seja de metal ou madeira, sem descascar o Coralite Ultra Resistência Balas deixa seus móveis, suas janelas, portões e portas com a aparência de novos por muito mais tempo se comparado aos esmaltes comuns ele tem 10 anos de garantia contra o descascamento e tem mais, a secagem é rápida, em 30 minutos dá até para passar a mão pode comparar, na madeira e no metal Coralite não tem igual Coralite Coralite Ultra Resistência Balas